Música É o IP Florido É o IP Florido Amanhecendo em Vargem Bonita Bom dia né meu bem Depois de um café da manhã Descansamos bem Agora começa a aventura de hoje Vamos seguir ali pra Cascadanta parte baixa Dar uma passadinha lá apesar do tempo tá Bem Borocochô Mas vamos dar uma passada lá também É pertinho aqui agora É e vale a pena né É vale a pena Segue aí gente Música 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 São José do Barreiro São José do Barreiro São José do Barreiro Música Ficando para trás E vamos pegar E vamos pegar a sentida Cascadanta parte baixa Música 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 Caçador de onça Música 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 É, é bacana Linda demais É o famoso caixote Olha pessoal, cachoeira cascadanta Onde nós estamos indo É pena a neblina Né É Bora lá então? Um espetáculo Bora Olha lá que interessante Fica parecendo que a água é onde a neblina está derramando A derramação da neblina é a água lá Mas esse é assunto para outro vídeo Bora Bora Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Então agora a gente já está entrando no parque Daqui a pouquinho chegamos na portaria Chegamos, ó, não tem ninguém praticamente Estacionamento bem amplo Aí pessoal, ontem nós fizemos o trajeto de sacramento Até São Roque de Minas Que é a portaria 1 E hoje nós estamos Na portaria 4 Então aqui está bem explicadinho A portaria 3 é entrada em sacramento A portaria 2 é São João Batista da Serra da Canastra A portaria 1 é São Roque de Minas E a 4 é a Cachoeira Cascadanta Parte Baixa São José do Barreiro Vamos lá A trilha parte alta Cascadanta vai por ali O guarda falou que nessa época não é permitido subir Para fazer a trilha Talvez por causa da neblina, né Mas é um lugar incrível Com infraestrutura, tem banheiro Local para piquenique E você pode solicitar a entrada com o carro Até nesse lugar para diminuir a trilha Se tiver alguém com dificuldade, né E pessoas idosas Você pode estar solicitando para deixar o carro aqui Que aí fica bem perto da cachoeira Metade do trajeto, né É, diminui bem, né São 1.400 1.400 da portaria Até na cachoeira E aqui é metade do trajeto Então dá uns 700 metros aqui para lá É Olha, você estava lá em cima ontem Lá em cima ontem No meio do carro neblino todinho Não dá nem para ver lá no canto É Linda, né Vamos lá em cima E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É, pessoal, linda demais essa cachoeira, viu? Linda. Toda vez que você vem aqui, ela está diferente. Ou tem muita água, ou menos. Mas é sempre uma sensação diferente. E é muito bom estar aqui. O Ricardo já está lá embaixo, ó. Hoje o joelhinho está meio doído. Eu desci só um pouco. Não fui lá embaixo, não. Está meio molhada as pedras, está meio que pegando. O Ricardo foi corajoso, olha lá. Chamando para mim lá. Abonada. A beleza está aqui, é onde eu estou. Eu posso ver tanta cachoeira quanto o vale. O vale é muito bonito. E é imenso, imenso, imenso. Só quando tem uma pessoa lá longe que dá para ter a dimensão desse lugar. Magnífico. Ó, pessoal, abriu um pouquinho só a neblina lá em cima. Dá para ver umas árvores bem aqui, ó. Do lado esquerdo da cachoeira, né? É lá que é o mirante. E lá nesse mirante não consegue ver a queda dela. Mas dá para ver todo esse vale, que é muito bonito. Aqui é a área de piquenique, pessoal. E lá é os banheiros, ó. Então é bem bacana, viu? Pode vir trazer seu lanche. Fazer a trilha aí bem tranquila. Passear. Fazer um passeio bem divertido. E tomar banho de rio, né? Nas águas do rio São Francisco. E aí, pessoal, beleza, ó? Isso aqui é o início da trilha São Hilary. Bora lá? Um caminho alternativo para fazer da área de piquenique aqui, ó. Da área de churrasqueiro e tal. Que dá acesso à portaria também. Ao invés de ir lá pela estrada. Bora lá. E o bacana aqui é que você vai margeando o rio, né? Vai nas margens do rio e a floresta bem fechada. Muito lindo o lugar, viu? Piscininha bacana ali, ó. Se quiser tomar um banho, é o lugar. Ótimo ponto para banho. E tem uma maior lá na frente, ó. Tem, tem outra porção lá. Vamos ver se daqui dá para ver a cachoeira. Não dá, não. É, não dá, não. Ela está em meio a mata fechada. Então, vamos continuar a trilha. Essa época de chuva virou um rio aqui, ó. Bacana, né? É, não dá, não dá. Aqui que é o banho bom, aquele posto que nós ia lá. Pois é. E aqui, ó, no meio do lugar ali, você vai caminhar. Então, a tenda, três metros com dura aqui, só que não vai caminhar. É muito bonito, gente, esse lugar, pedacinho do paraíso. E aí, ó, no meio do lugar. E aí, ó, no meio do lugar. Acabou na casinha. Aqui, ó. Acabou na casinha. Mais uma vez, ó, no meio do lugar. Acabou na casinha. E aí, ó. Um comentário aí, ó. E 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 aí, ó.